Música 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 Esse país, o que a gente enfrenta, é o nosso caleco. O dinheiro que a gente ganha, é o nosso taxa. Por isso, o governo tem nenhum outro opção, além de confirmar isso. Moguz! Você conhece a história de um trojanho? É um trojanho que foi usado para destruir a cidade de Troia. Esses professores que você vê aqui, vão se tornar um trojanho de JSS. Eles vão se destruir ou construir. Se nós construirmos, nós queremos ver sua apoio, nós queremos ver você confirmar e compensar esses professores. Se você não compensar e confirmar eles, nós vamos se tornar um trojanho que destruiu a cidade de Troia. Compris, poder! Compris, ria! Esses professores não estão indo para a escola. Como o governo, você pode ver na TSC, nós estamos saindo no dia que você disse, nós vamos voltar para a escola no sexto. anúnse no dia que nós vamos voltar para a escola, e nós vamos voltar para as escolas. Ninguém vai estar em essas escolas. É isso que você confirmar nós, ou nós não vamos voltar para a escola. Eu quero abordar os pais da escola no sexto. Nós queremos trazer sua atenção que até a escola no sexto. e confirmar os pais da escola no sexto. A escola no sexto. A escola no sexto. Verdade. Nós, como jeta de homens, 17 mil não pode sustentá-se qualquer família. Não se você quiser nos tornamos maniços. Você quiser nos tornamos mal. E nós começamos a mostrar a malha. Especialmente a malha. das mulheres de Meru.